Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite. Hoje eu vou passar um exercício muito bacana, um exercício um pouco difícil, que é para você melhorar o seu ritmo, sua musicalidade e também para transitar entre várias fórmulas de compasso, um exercício bem legal, enfim, que pode complementar seus estudos. E pode servir de bagagem também para quando você for tocar uma música em 7, uma música em 5, ou mesmo as músicas em 3 e 4 que são compassos tidos como mais convencionais, também vai ajudar bastante porque você vai ficar com uma rítmica bem firme. O que a gente vai fazer? A gente vai pôr o metrô bem lento, vai dividir em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, e depois com isso a gente vai gerar as fórmulas de compasso. Mas primeiro a gente vai só subdividir eles e transitar entre as subdivisões. Então o exercício vai ficar inicialmente assim. 1, 2, o começo é fácil, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Entendeu? O que eu fiz? Fui subdividir. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar isso em fórmulas de compasso. O que a gente vai fazer? Quando for 1, a gente vai tocar apenas o 1. Quando for 2, a gente vai poder tocar já como se fosse uma levada. O que eu vou fazer? Vamos pôr uma harmonia? Então a harmonia vai ser a seguinte. 1, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Lá, Ré, Sol. São 8 acordes, né? Como se fosse um trecho musical. Dividindo 2. Ó, virou um oque, né? Em 3. Eu posso trocar 3 notas mesmo, ó. Ou então eu só posso simplesmente pensar em 3 por 4 e trocar como se eu estivesse em 3 por 4. Fazendo todas as subdivisões do compasso de 3 por 4. É aí que tá aí a brincadeira. Porque quando a gente fez, a gente vai fazer isso em 5, a gente vai fazer em 4. Então a gente vai ficar gerando a sensação de mudar de andamento e de compasso. Sendo que o ritmo harmônico vai ficar sempre o mesmo, né? Porque ficou ó, ó maior. A música vai continuar sempre igual. A gente que vai mudar em cima dela. Ficou ó, ó. Dó um ar. Um. Então vamos fazer. Então vamos fazer. Dois. Três. Quatro. Vira um oque, né? Cinco. Cinco. E aí 6 Pode fazer um shuffle 7 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 17 E oito Pode ser rock assim Ou pode ser São minhas O ritmo dos acordes E o tempo deles Continua igual A música é a mesma Um violonista Se ele estivesse tocando Você poderia tocar Tudo isso em cima dele E ele É óbvio que Provavelmente ele ia se perder Mas Daria Então o exercício é esse Muito divertido Bastante difícil Mas fica isso aí Para vocês Estudarem E se divertirem Metrônomo Eu usei o metrônomo online Aqui então Qualquer um tem No celular também Bastante simples Beleza? Valeu!